Fala galerinha do YouTube, beleza? Eu Valto Fernandes aqui da VFA Motos, VFA Tuber, é tudo VFA, VFA Transporte. Pessoal, essa aqui é a Shadow, que estava com CDI, regulador de voltagem queimado, o estatuto também foi refeito em outra loja de manutenção, fizeram o estator, descobriram que a moto não estava carregando. Também trocaram o CDI dessa motocicleta, porque essa motocicleta não estava funcionando, mas não identificaram que o regulador de voltagem estava com problema, é uma moto que está abandonada já de oficina, aqui é a terceira oficina que ela passa, ela é uma 99, e só aqui que agora nós conseguimos botar essa motocicleta para funcionar, eu identifiquei que estava queimado o regulador de voltagem. Qualquer mecânico mais experiente ou mais atento conseguiria identificar que ele estava queimado e estava queimando o CDI, então ela já queimou dois CDIs, acabou de chegar o CDI aqui agora, já colocamos, colocamos aqui o estator, está meio sujo de óleo aqui, porque a tampa aqui vazou um pouquinho de óleo, que trecou a junta. Vou ligar ela, vou ligar ela. Vou ligar ela, 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 vou ligar ela até diminuir ao invés de aumentar. Tá vendo aí pessoal? Na lenta, ela dá esses 14, mas ela baixa para os 13 aí, 13,5, está a prova que o regulador de voltagem está funcionando, o estator está funcionando, de forma alguma chegar nos 15 volts. Esse tipo de modos que temos que utilizar, dá uma certa interferência também, essas quedas, às vezes é normal. Então pessoal, basicamente é isso aí, o defeito elétrico dessa moto. Foi resolvido, tá? Eu tenho um vídeo aí, mostrando como identificar o regulador, estator queimado, CDI, diferença de um bom para um CDI queimado, aonde que dá as passagens, tá? Então é isso aí pessoal, vídeo bem curtinho, vou me encerrando por aqui, e fica a dica aí para vocês que não tem experiência com essa motocicleta. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau.